Olá pessoal, muito prazer, eu sou o professor Sérgio Henrique da equipe Estratégia Concursos. Estou aqui para ajudá-lo com super dicas para você que quer ser cadete, você que quer ser oficial e qualquer concurso militar. Então aqui você vai encontrar importantes dicas para a ESA, para o SPSEX e para a SFSEX. Vamos agora na dica de hoje, falar a respeito de um dos temas mais importantes sobre a nossa história. Vamos falar a respeito do Pacto Colonial. Mas antes disso, toca a vinheta! Música Chamamos Pacto Colonial a relação que foi estabelecida na época da colonização da América. Vamos nos lembrar que no século XV e XVI, Portugal e Espanha estavam em expansão através do Oceano Atlântico, expansão comercial pelo Oceano Atlântico e a colonização do litoral africano até chegar na Índia. Alguns chamam esse processo do início da globalização, mas na história nós vamos chamar de processo das grandes navegações, que é quando Portugal e Espanha se lançam no mar em busca de novas rotas para poder chegar até as Índias e conseguir novos mercados e também novas fontes de especiarias. O que eram as especiarias? Cravo, canela, pimenta, marfim. Quando o Brasil foi colonizado, vamos nos lembrar que primeiramente chegaram os portugueses aqui em 1500, mas não tiveram interesse em colonizar. A partir de 1530, iniciou-se a colonização. Primeiramente não quiseram colonizar porque não foi encontrado nenhum produto importante e insuficiente e que valesse economicamente um comércio colonial. Somente nos 30 primeiros anos foram retirados pau-brasil. Foi retirado pau-brasil. A partir de 1530, vem a expedição de Martim Afonso de Souza com o objetivo de iniciar a colonização e a fundação do primeiro engenho. Quando se coloniza o Brasil, vamos ter uma lei que se chama pacto colonial ou exclusivo colonial. Isso não era somente de Portugal. As metrópoles europeias submetiam todas as suas colônias ao pacto colonial, que é um pacto de dominação econômica, que é um pacto que prevê que a colônia somente pode fazer comércio com a metrópole. Então, basicamente, a metrópole portuguesa, ela tinha então a colônia que era a principal forma de enriquecimento. Essa era a mentalidade do capitalismo da época, que para enriquecer o reino, era necessário ter metais e ter colônias. É o período do mercantilismo. Então, na mentalidade mercantilista, tinha que explorar uma colônia e a metrópole, no nosso caso, Portugal, ela tinha colônia para ser seu mercado consumidor. Ou seja, produziam produtos na Europa e vendiam para o território brasileiro. E o Brasil, que na época não era chamado Brasil, ele só podia comprar de Portugal. Por isso que também leva o nome exclusivo colonial. Então, Portugal tinha um mercado enorme que estava em desenvolvimento. Conforme a colonização aumentasse, maior o potencial de vendas para o Brasil. E, no caso, a colônia, ela tinha algum direito? Nenhum direito. O que o pacto colonial previa? Não podem ter manufaturas. O que são manufaturas? Produtos manufaturados. São feitos à mão, mas já são mais complexos e têm divisão do trabalho. Essa que é a diferença entre manufatura e artesanato. Agora, veja, o pacto colonial proibia manufaturas. Por quê? Se produzissem produtos manufaturados aqui no Brasil, não comprariam de Portugal. Outra coisa. O pacto colonial, ou exclusivo colonial, proibia a circulação de livros. Por que proibir a circulação de livros? Para que não ocorressem ideias rebeldes, por exemplo, e surgissem ideias emancipacionistas, como aconteceu lá no século XVIII com Tiradentes, que foi o líder da revolução da Inconfidência Mineira, que não chegou a acontecer, mas era uma revolução republicana, influenciada por livros iluministas. Então, pessoal, pacto colonial, ou exclusivo colonial, ele é a linha, a linha lógica, e nós podemos entender ele, é a lógica da exploração. Qual o direito da colônia? Nenhum, só tem deveres. Ela deve mandar produtos tropicais. O Brasil era chamado a galinha de ovos de ouro de Portugal, porque tem um extenso território e um território de clima tropical, predominantemente. Por isso, das Américas, era a colônia mais valiosa, porque permitia a produção de produtos como a cana-de-açúcar e frutas em geral, mas aqui só cana-de-açúcar, o que era muito caro, muito caro, e fazia um baita sucesso na Europa. Então, a função do Brasil era produzir cana-de-açúcar e vender quaisquer produtos tropicais, porque também se produzia algodão, em pequena escala, produzia tabaco, com o objetivo de trocar por escravos na África. E, em contrapartida, o Brasil não poderia comercializar com nenhum outro país, somente com Portugal. Fugir do Pacto Colonial poderia ser punido com pena de morte ou poderia ser punido com a extradição. A pessoa que tentasse burlar o Pacto Colonial poderia ser mandada para Angola. Então, pessoal, agora vamos para a questão de olho na tela. As relações entre a metrópole e colônia foram regidas pelo chamado Pacto Colonial, sendo esse aspecto uma das principais características do estabelecimento de um sistema de exploração mercantil implementado pelas nações europeias com relação à América. Com relação ao Brasil, o que constava esse pacto? Alternativa A. As colônias só poderiam produzir artigos manufaturados? Pé, errado. Elas estavam proibidas de produzir manufaturados, porque elas eram obrigadas a comprar a metrópole. Letra B. A produção agrícola seria destinada exclusivamente à subsistência da colônia? Pé, errado. A produção agrícola aqui implantada foi o modelo de plantation. E o plantation dá cana-de-açúcar, que contava, inclusive, com o financiamento dos holandeses. E o que caracteriza o plantation? Primeiramente, são grandes latifúndios, ou seja, grandes propriedades. Monocultores. Com toda a produção voltada para o mercado externo, ou seja, voltada para a exportação. Então, veja só. Podemos cortar claramente. Letra C. A produção da colônia seria restrita ao que a metrópole não tivesse condições de produzir. Está correto. Essa era a única brecha. Porque a lógica do pacto colonial é que a colônia não pode ser concorrente. Qual será o erro das outras duas? A colônia poderia comercializar a produção que excedesse a necessidade da metrópole? Totalmente errado. Só poderia comercializar com a metrópole, exclusivo colonial. E letra E. Portugal permitiria a produção de artigos manufaturados? Pã! Não permitiam. Então, salva a situação de que não tivesse nada na metrópole que pudesse ser vendida para o Brasil. Então, pessoal, é isso aí. Encerramos aqui essa dica. Se gostou, curta, compartilha, assina nosso canal. Nós vamos apontar para você a trilha do sucesso para a sua carreira de oficial. Pessoal, um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso. Pessoal, um grande abraço. Vamos lá.